Eu queria um quase igual aquele que cê fez, que cê levou pra vender. Tem como fazer uma cachoeira daquele jeito? Só achei bonito demais aquele. Parece que toda pintura que tem água, esse estranho, fica bonito. Vem para as mãos aí, nada poderão aí. Vem para as mãos. Vem para as mãos. Vem para as mãos. Vem para as mãos. Vamos voltar a polícia. E aí Você fala pra lá que eu tô gravando aqui Você fala com ela pra lá que eu tô gravando aqui Eu vou pôr no Facebook nesse vídeo Vamos que eu vou ser empresário aqui Eu tô fazendo e vendendo E aí E aí Você vai fazer um... você vai querer um quadro? Fazer um quadro? Ó a raiz, acertar a minha Não, aqui é o fruto Aqui é o fruto acerrado Eu tô pintando a minha Tá Só pra pintar eu não sei A minha eu fiz cambeira com ele Quanto tinha só pra pintar? Faz pra 25 Faz pra 25 Não é grandona E aí você vê aí E depois você me fala aí Tem não Não tem não Não peguei lá ainda Mas Eu tô aí Fala pra assinar se você quiser Um Eu tenho uma peça pra ela também Eu tenho uma peça Deixa eu deixo em cerâmica aqui E depois vocês topam aí E vamos depintar Então tá Tá, tchau O que é que é, moço? Eu vou conversar mais A boca de corneta não aguenta ficar calada Roo que roo que vai ser Vai embora Tchau. Tchau. E ele faz o desenho da senhora, se você quiser. Hã? O desenho da senhora dá pra fazer. A minha é fazer o senhor, né? Claro. Quando você começou a fazer isso, você fez curso? Prendeu por conta própria. Hoje ele fez seus palitos, ué. Tchau. 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 Nossa. Um show de bola, viu?